Música Os veículos, eles geralmente não respeitam a velocidade da via, e é determinado. Dessa forma, para ele não interromper essa velocidade, esse fluxo que ele segue, ele muitas vezes deixa de prestar atenção ou de redobrar a atenção por se tratar de cruzamentos e com faixa de pedestre, e acaba prosseguindo de uma forma contínua, de certa forma colocando em risco aquela pessoa que está para atravessar a faixa, e muitas vezes também deixando de agir com gentileza, porque por se tratar de um cruzamento, na maioria das vezes tem outro veículo também querendo fazer determinado tipo de manobra para pegar essa avenida principal. Então eu acredito que falta um pouco de respeito, conscientização e um pouco mais de prudência, entendeu? Os comitores têm andado com muita falta de prudência, eles andam olhando apenas para um lado, ou melhor, para a frente, deixam de olhar para as laterais, porque tem um pedestre às vezes esperando o carro, a boa vontade do motorista parar, deixam de olhar, muitas vezes a outra fila que está parada, no sentido oposto dele, que já é um indicativo de que algo está acontecendo de anormal, se a outra fila está parada, provavelmente está alguma coisa acontecendo de anormal, e muitas vezes ele faz isso, ele deixa de olhar, olha, a situação aqui, está vendo? Olha só, ali do outro, vamos ver se do outro lado, celular, está vendo? A falta de atenção, a influência? Olha o motociclista, porque ele só quer olhar para frente, ele acha que ele dirigindo só tem que olhar para frente, ele precisa olhar para o lado. O problema é que o pedestre, a via que geralmente o pedestre utiliza é justamente só as laterais, só as calçadas, a própria faixa do pedestre, e dessa forma a segurança do pedestre fica extremamente vulnerável, extremamente vulnerável. O pedestre, qual o tipo de atenção que ele tem que olhar para frente? O pedestre, eu sugiro que o pedestre, se ele quer atravessar na faixa, que ele fique o mais próximo da faixa possível, de forma segura, é lógico, mas que ele fique o mais próximo da faixa possível e atento para que também o motorista possa entender que esse pedestre quer atravessar a faixa. Muitas vezes, em outras situações, o pedestre fica sobre a calçada, conversando com outras pessoas, não dando a entender que ele quer atravessar a faixa, dando a entender que ele está aqui batendo um papo, algo semelhante, e aí o motorista não sabe se ele realmente quer atravessar a faixa, ou se ele está ali batendo um papo, enfim, colocando também em dúvida qual a intenção dele para o dia inteiro. Mais uma vez, o pedestre é o pedestre, mas olha onde o pedestre é o pedestre, totalmente errado. A lei diz o seguinte, que nos cruzamentos você deve reduzir a velocidade, pode lembrar isso aí. O que acontece é que nos cruzamentos geralmente não reduz a velocidade. O indivíduo quer ganhar tempo, o indivíduo quer ganhar praticidade, de ele não precisar ter que passar marcha, enfim. E são essas coisas, esse tipo de atitude que ele poderia tomar, isso evitaria, com certeza, uma série de outros acidentes, outras fatalidades, que é muito comum. Ali a gente viu a senhora, antes de terminar de atravessar a faixa, ela já foi para a direita e saiu fora da faixa. Também é comum. Então, muitas vezes, o pedestre, ele fica com preguiça de atravessar toda a extensão da faixa. Ele começa atravessando a faixa e depois desvia do segmento da faixa para cortar caminho, para facilitar. É outra situação que acaba caindo no descrédito para o condutor. Porque ele pensa o seguinte, bem, eu parei e ela não utilizou a faixa, não vou fazer de novo. Então, eu acho que há necessidade de uma certa concentração por parte do condutor, mas também por parte do pedestre. Apesar de que a lei diz o seguinte, que quando o pedestre é a parte mais frágil, ele tem prioridade sobre a via. Mas isso, em muitas ocasiões, não ocorre. Mas há, sim, a necessidade de uma maior concentração, educação e respeito em relação ao direito do pedestre e também em relação ao direito do condutor. Agora, sempre lembrando que o pedestre é a parte mais frágil, é a parte mais fraca. Ele deve ser respeitado porque a vida dele é simplesmente, pode ser perdida por um fio. Então, a simples negligência pode perder a sua vida. Obrigado. Obrigado.